Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta terça-feira do repórter NBR. Um balanço divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão mostra que a Seguridade Social teve um déficit de mais de R$ 258 bilhões no ano passado. O resultado negativo aumentou 55,4% em relação a 2015. De acordo com o governo, grande parte desse déficit vem dos gastos com a Previdência Social. No ano passado, os gastos com saúde, previdência e assistência social que formam a Seguridade Social foram maiores do que as receitas. Em 2016, a Seguridade Social registrou déficit de mais de R$ 258 bilhões. O valor correspondeu a 4,1% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no ano. Comparado a 2015, o déficit aumentou 55,4%. Já em relação a 2012, os gastos com a Seguridade Social mais do que triplicaram. Uma parte do fator foi amplificado esse aumento por causa da recessão. O desequilíbrio fiscal, ele levou à recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. Parte do desequilíbrio fiscal advém fortemente da Previdência. Então, ele é retroalimentado. O orçamento da Seguridade Social é formado por contribuições, como a do Regime Geral da Previdência Social, a contribuição sobre o lucro líquido, o PIS-PASEP e a COFINS. Por outro lado, a Seguridade é responsável pelo pagamento, por exemplo, de aposentadorias, do seguro-desemprego, do abono salarial, do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. A expectativa do governo é que, com a reforma da Previdência, ele possa garantir a manutenção desses benefícios. Temos mais pessoas e um valor maior para além da Previdência, o que justifica este aumento da despesa numa proporção maior do que a desaceleração da receita. E o debate sobre a proposta de reforma da Previdência segue na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou do encontro da comissão e reafirmou que existe, sim, déficit da Previdência. O ministro contestou os argumentos de que não existe déficit na Previdência Social. De acordo com Henrique Meirelles, todas as arrecadações da Seguridade Social são suficientes para cobrir os gastos com benefícios previdenciários. Mas o problema é que existem outras despesas na área. O total de receitas é R$ 709 bilhões e o total de despesas é R$ 889 bilhões. Então, esta é a realidade numérica. Não há, na realidade, um déficit da Previdência. Esse é um argumento que a Previdência seria, neste caso, superavitária. Portanto, não teria razão de nós estarmos discutindo esse aqui e nem propondo a reforma da Previdência e etc. Na realidade, esse argumento não procede, não é correto, na medida em que o que se faz para chegar a esse número é considerar todas as receitas vinculadas à Seguridade Social para cobrir as despesas apenas da Previdência. Resumo, todas as receitas de Seguridade, inclusive, por exemplo, a contribuição social sobre lucro líquido, etc. 60% do PIS-PASEP, essas questões todas, mas só considera a despesa de Previdência. No ano passado, apenas no setor rural, as despesas previdenciárias superaram a arrecadação em 105 bilhões de reais. Já no setor urbano, que apresentou superávit durante sete anos seguidos, em 2016 teve déficit de quase 47 bilhões de reais. O ministro destacou ainda que o Brasil tem uma população relativamente jovem, mas que gasta mais com Previdência Social em comparação a outros países, como é o caso do Japão, por exemplo, que tem 45% da população acima de 65 anos. E exemplos internacionais de gestão da Previdência Social foram apresentados durante seminário em Brasília. Realizado na Câmara dos Deputados, o evento contou com representantes do Chile, do Canadá, da Itália e do Brasil, além de outras entidades. A Comissão Especial da Reforma da Previdência recebeu 122 emendas ao texto da proposta apresentada pelo governo. A maior parte delas está relacionada aos benefícios de professores, trabalhadores rurais, policiais, servidores públicos e mulheres. Lembrando que, se uma emenda não passar na Comissão Especial, ela ainda pode ser analisada na votação do plenário. Agências dos Correios de Brasília e de São Paulo iniciam amanhã um serviço de consulta aos números de CPF e CNPJ de empresas. Até 31 de março, o serviço vai estar disponível em 6.400 agências de todo o Brasil. Com a medida, o cidadão vai poder verificar a situação do CPF de alguém com quem queira fazer negócios, como na hora de comprar um carro, alugar ou vender um imóvel. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto